Então a gente dá prosseguimento aqui com a próxima apresentação, já estão aqui no palco, agradecê-los também. Ali na ponta direita, Amanda Moura Possetti, doutoranda em etnomusicologia pela Universidade Federal do Paraná, possui mestrado em etnomusicologia pela mesma universidade e licenciatura em música pela Universidade Estadual de Londrina. Atua como docente no curso de graduação em música da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E aqui, mais próximo a mim, o Jorge de Almeida Pessoa, que é licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em música pela Universidade Federal do Paraná e doutorando em etnomusicologia pela mesma instituição. Eles vão apresentar, então, a cuíca no ronco do violão, o gênio incompatível de João Bosco. Ótima apresentação a vocês. Bom, agradecer aqui, eu estou com o microfone, agradecer aqui a toda a produção, a universidade, ao evento, pelo suporte. É uma felicidade para a gente, é um prazer apresentar nosso trabalho, nossas pesquisas aqui. E até aproveitando o gancho, como o Rodrigo falou aqui, que falou a parte da harmonia, né, do João Bosco. Legal que a gente vai apresentar a parte, a análise mais rítmica do violão dele. E aí fica uma apresentação complementar também. E aí, para começar, a gente quer fazer uma pequena apresentação musical para introduzir a nossa apresentação, para vocês começarem a sentir a rítmica, né, do que a gente vai apresentar. E a partir daí a gente fazer a nossa apresentação. Vamos lá. Música 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 Bom dia a todas e todos. Bom, então eu vou começar essa apresentação. A cuíca no ronco do violão, o gênio incompatível de João Bosco. Bom, só para iniciar, então, eu queria mostrar uma linha do tempo da apresentação desse trabalho, né. A gente vai começar falando um pouco sobre idiomatismo musical, então, sobre as diferentes formas e possibilidades de se tocar um instrumento, né, para contextualizar. Então, aí a gente chega no conceito de clave e timeline pattern, pensando já na execução do violão do violão de João Bosco, né. Sobretudo, a partir do partido alto e a clave de partido alto, né, identificada na execução do violão de João Bosco. Então, a gente vai mostrar algumas análises, né, dessa forma de tocar tão própria. E, por fim, que a gente está chamando de coda, que a gente vai fazer algumas considerações a partir de tudo que foi discutido. Bom, então, idiomatismo musical. A gente pode pensar o idiomatismo a partir do âmbito instrumental, né, então, o que tem a ver com as características técnico-sonoras dos instrumentos e também a partir dos gêneros, né, e do estilo. Então, captando esses idiomatismos, é possível transportar isso para o seu próprio instrumento, né. E é isso que a gente vai identificar um pouco também na atuação do João Bosco. E aí a gente está destacando também, basicamente, algumas funções de execução no instrumento, né. A primeira delas, a melodia, depois o acompanhamento e uma forma solo de se tocar, né. Para essa análise aqui, para essa discussão, a gente vai focar no acompanhamento, que é a forma que João Bosco toca no seu violão, né. Então, a gente percebe uma identidade muito própria da execução do João Bosco, né. E ele diz, numa biografia, que ele foi amamentado pelo violão, o que demonstra uma ligação ancestral com esse instrumento. E isso é um ponto muito importante para que a gente quer destacar nesse trabalho também, porque, quando se trata de destacar a importância da contribuição de matriz africana para a música popular brasileira, isso é muito simbólico e significativo, né. Então, João Bosco transpõe, né, sobretudo, os instrumentos de percussão para a sua forma de tocar violão, né. Então, na MPB, é muitas vezes o violão que assume a função do timeline, paralelamente ao seu papel de sustentar a base harmônica, né. Então, o violão assumindo esse papel de sustentação. Então, a gente chega no conceito da clave, né. E aí a gente trouxe algumas definições a partir de uma perspectiva teórica e também prática, né. Então, a primeira delas, né. A timeline pode ser definida como um padrão rítmico, em forma aditiva ou divisiva, que incorpora o pulso básico ou a pulsação reguladora, assim como o referencial de densidade. Ao invés de grupos regulares de quatro notas, grupos de cinco, seis ou sete notas podem ser utilizados em padrões de subdivisão binária ou ternária, né. Então, a clave, o timeline, funcionando como uma força cíclica que sustenta ritmicamente a música, né. E aí a gente trouxe essa imagem, né, que é do Casadi Vamukuna, de um exemplo de clave. Nesse exemplo aqui, o Casadi Vamukuna, no livro dele, Contribuição Banto na Música Brasileira, ele vai, logo na introdução, identificar duas estruturas rítmicas presentes tanto nas matrizes banto, vou colocar assim, né, e também nessa relação na música brasileira, nessas semelhanças. E uma, eu trouxe apenas uma, né, a gente trouxe apenas uma das duas. Eu queria até, inclusive, fazer uma coisa mais interativa, a gente bater palma dessa clave aqui, para a gente sentir essa clave, e ao longo da apresentação a gente ir desenvolvendo, para vocês perceberem. O Casadi Vamukuna, ele apresenta como sendo presente na música brasileira, nessa relação, no samba também. Então, essa clave aqui, ela vai ficar assim, claro, não vou ensinar todo mundo a tocar, porque somos músicos aqui, né, mas só para a gente identificar, ela fica aqui. Guardem no coração isso aí. Alguns conceitos, então, né, de clave. Então, primeiro, uma citação do professor Edwin, que diz, em Cuba, a palavra clave é usada para se referir a um padrão rítmico, chave, que está por trás da maioria da música cubana. Aí ele está tratando do som, né? Uma segunda definição, de Mônica Valles, a clave, um componente organizador da temporalidade de diversos gêneros musicais que apresenta uma série de pulsações não isócronas. Isso é importante. E uma última definição de Letiéris Leite, que diz que a menor porção rítmica que define não só um ritmo, como aponta para a sua localização geográfica, sua origem e percurso étnico e histórico. E essa definição é muito interessante, porque ela traz essa dimensão geográfica, cultural, histórica, que é tão importante para se pensar a clave. E o Tiago de Oliveira Pinto, ele diz que o timeline pattern é uma linha rítmica de orientação para as demais partes da música na sua sequência temporal. Então, é uma ideia que se difere um pouco da ideia de pulso, que se mantém sempre constante. A clave tem essa pulsação não isócrona. Então, um resumo sobre clave como conceito, funcionando como referência motriz para o contexto musical, um elemento estruturante para a unidade estilística musical, um elemento mentalizado e incorporado, e não é apenas a estrutura, mas admite diferentes funções. Agora, a clave e sua praxis. A gente vai destacar o uso da clave a partir de músicos na prática. Eu vou falar de João Donato e Salomão Soares, depois eu passo a palavra para o Jorge, da continuidade. Então, João Donato, que é um pianista, que apresentou uma ligação muito forte da música brasileira com a música cubana, e ele assumiu isso na fala, o uso da clave como um elemento incorporado e estruturante da sua prática musical. E o Salomão Soares, que é um pianista também, que usa a clave na prática musical e também tem usado de forma pedagógica. Então, ele oferece o curso Piano Rítmico, que é construído a partir da identificação das claves de diversos ritmos e gêneros musicais brasileiros, e, então, ele ensina a tocar piano ritmicamente, dessa maneira. Isso são dois exemplos, mas vários músicos já têm usado essa ideia hoje a partir da fala e pedagogicamente também. Outros dois autores que a gente selecionou, o Vitor de Melo Lopes, com uma dissertação de mestrado agora, bem recente, em 2021, ele utiliza esse mesmo conceito de clave rítmica para analisar o choro, para compreender o choro. Então, a gente está trazendo... E o Leitieres Leite, que também fazendo adendo, ele é meu objeto de pesquisa do doutorado, o Leitieres também traz na música dele a ideia de clave para definir. E aí, é importante salientar que clave e timeline pattern são dois conceitos, dois nomes para a mesma coisa. O próprio Leitieres, quando ele vai definir, ele vai falar de clave, que é muito usado na música cubana, mas ele admite esse conceito também. Timeline pattern já é uma denominação mais acadêmica, vamos dizer assim, como a gente apresentou aí no Niket, que foi o primeiro a usar essa terminologia. E aí, ele vai falar também, semelhante ao toque, a levada que a gente fala, que a gente ouve comumente aí, está certo? Tem toda essa relação com a clave, que também usa como material motriz para a obra dele, o Leitieres Leite. E o João Bosco? A pergunta que fica é, e o João Bosco? Como é que fica essa relação de clave, de timeline, na prática de João Bosco? Não vai dar para passar o vídeo, mas, para resumir esse vídeo aqui que a gente colocou na apresentação, ele vai falar exatamente isso, no Ronco da Cuíca, salvo engano, que ele diz que, quando ele coloca, a forma dele montar o acorde, a forma de ele conduzir o baixo e o ritmo, puxa a melodia para ele. Então, a gente percebe que, mesmo não falando, o João Bosco, ele tem essa conscientização de que o ritmo e outros elementos vai puxar a construção musical dele. Tá? Passar. E aí, para dar um panorama, o violão no Partido Alto. O violão no Partido Alto, eu estava lendo o livro do Partido Alto, Samba de Bamba, do Dinei Lopes, quando ele começa a tentar definir o que é o Partido Alto. Na definição dele, na apresentação que ele faz, ele vai identificar que o Partido Alto era assim chamado o que a gente hoje conhece de choro, uma forma de tocar música instrumental. Então, quando ele vai falar ali aquela música que era tocada na sala, ele identifica dois tipos de samba, a música tocada na sala e a música tocada no quintal. Aquela música que era tocada na sala era chamada de Partido Alto, que veio depois ser chamada de choro. E Partido Alto tem uma relação com social, um samba de alta cultura, um samba de alto nível. Entendeu? Então, ele vai denominar, inclusive, citando uma fala do neto da Tia Ciata, denominando isso. E a gente vai perceber que no decorrer do livro também, Roberto Moura, no livro da Tia Ciata, também ele vai falar que o Partido Alto vindo da Bahia, entendeu? Então, já tinha essa denominação. E os dois autores vão mostrar que sempre o violão está presente nessa música, no samba, no choro. Então, é um instrumento presente nesse tipo de música. E o Partido Alto no violão? Agora, entrando na nossa análise do violão de João Bosco. O Nelson Faria, que foi um músico guitarrista que tocou durante 12 anos, se não me engano, ele até fala isso em alguns vídeos, tocou com o João Bosco acompanhando, ele vai falar que o João Bosco tem uma levada muito peculiar, que é uma levada meio sambada, que caracteriza o estilo dele de acompanhar o samba no violão. Aí, óbvio, dentro do idiomatismo que a Amanda falou, existem algumas pequenas variações que é natural da execução, da particularidade do músico, mais uma linha estruturante vai estar ali presente. E aí, aqui a gente apresenta algumas estruturas, para sair um pouquinho também de uma visualização, eu gosto sempre de fazer a comparação. Tanto o Mucuna, como eu já apresentei também, e o Thiago de Oliveira Pinto, ele vai falar do samba nessa estrutura que eu apresentei aqui, 2 mais 2 mais 3 mais 2 mais 2 mais 3 faltou um 2 ali no final. Então, vamos lá marcar esse ritmo aqui, esse pulso. Fica aqui, que é semelhante ao primeiro que a gente já fez. Tá? Ó. A variação, tá? Pronto. E esses dois autores vão identificar a semelhança no ritmo da Angola, que é a Cachacha, tá certo? Que ali é simplesmente uma inversão, e vai ser 2 mais 2 mais 3 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3, é invertido, é 2 mais 2 mais 2 mais 3, 2 mais 2 mais 3. Tá certo? E se a gente for ver historicamente, dentro dos processos históricos da relação Brasil e Angola, a gente vê que tem muita proximidade entre essas duas localizações. no violão do João Bosco, se a gente for, eu também trouxe aqui para a gente tentar identificar, a gente vai perceber que no violão do João Bosco, na levada da, na música do Samba da Cuica, tá? Ele começa com essa levada que seria da Cachacha, por exemplo, tá? Se a gente for identificar. E a levada também do Incompatibilidade de Gênios, certo? Passa aí. E aí, se a gente for aqui pegar uma análise do ritmo do Edgar Roe, com a pochila de ritmo dele, ele traz uma grade do partido alto, você vai ver que essa figura rítmica está no pandeiro e na cuica, tá? Se você for prestar atenção nos elementos rítmicos que estão dentro da cuica e do pandeiro. Jorge, mas como se a gente fez aqui uma estrutura rítmica de um jeito e ali está começando com uma pausa? Esse é um problema exatamente de tradução, partitura, com perspectiva musical, que é aí onde a gente está trazendo exatamente uma nova análise. E aí, se vocês prestarem atenção, aqui é importante a gente entender esses ritmos, essa música, nessa circularidade rítmica, porque a gente vai começar a perceber as semelhanças que esses ritmos têm, tá certo? E que aí algumas adaptações, algumas acomodações musicais vão acontecer a partir de cada contexto. Então, por exemplo, o ritmo da kachata está ali, iniciando nessa estrutura aqui, onde eu destaquei ali, tá certo? Nesse ritmo, dois mais dois mais dois, mais três, eu coloquei aqui ligado que são as pequenas variações, da semicocheia com a cocheia, tá certo? O samba vai começar bem aqui, mantendo a mesma estrutura. E, de acordo com como é apresentado por alguns autores, o Marco Pereira no livro dele, da Levada do Violão, o próprio Nelson Faria explicando a Levada de Partido Alto, vai identificar que o samba de Partido Alto no violão, do violão de um bolso, está bem aqui. Ele começa com baixo, por isso o silêncio, e aí começa a Levada, mantendo essa mesma estrutura rítmica, tá certo? que aí entra em condiz, inclusive o que o Edgar Roca colocou na estrutura rítmica da cuica e do pandeiro também. E aí, para a gente entender a Levada do violão do João Bosco, com a clave, a gente tem aqui que, como o Rodrigo falou até, ele divide o violão em três camadas, baixo, marcação de baixo, marcação da linha intermediária, e a cuica, que é aquele toque agudo. A gente vai ver que tem semelhança aqui com a clave, principalmente a marcação que está em cima, na linha mais aguda e na linha intermediária. E a linha do baixo, o que seria? O surdo, a marcação do surdo. Então, você vê que ele incorpora o Partido Alto, a Levada do Partido Alto dentro da Levada dele de violão, do jeito que a gente vê e do jeito da ancestralidade, como ele coloca, que é do samba, da ancestralidade, do violão. E, para finalizar, já esgotou o tempo, então, é isso. A gente traz, com essa análise rítmica, do estudo da clave, da timeline, uma nova perspectiva para estudar a música. Se a gente for analisar a clave do samba, como a gente apresentou, da cachacha, do Partido Alto, todas essas denominações, a gente ainda pode destacar outros ritmos também. Como, por exemplo, o samba de caboclo, que já tem uma questão mais religiosa, dos candomblés. A gente pode identificar também do samba de roda baiano, do samba de chula, no caso. Tudo está dentro dessa estrutura aqui, está certo? Com essas variações, como foi falado. E trazer, alguns elementos. Elemento incorporado intuitivo, a partir da oralidade. Lógica da prática musical distinta da música de conceito europeia. Como eu falei, uma nova perspectiva, uma nova forma de ver essa música, esse elemento. As matrizes africanas. E uma perspectiva metodológica da clave como um conceito. é isso. Obrigado. Aplausos. Aplausos.